A gente abre esse bloco falando de emprego, são diversas vagas aqui no estado de São Paulo, mais de 17 mil empregos, viu pessoal? Para falar sobre essas oportunidades, o quadro Seu Direito de hoje recebe de forma remota a Mariana Rodrigues, coordenadora de operações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado de São Paulo. Ótimo dia Mariana, seja bem-vinda. Olá, bom dia, bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. Bom dia Mariana, nós é que agradecemos a sua presença, olha só, eu tenho números aqui porque são mais de 8 mil vagas na capital e quase 9 mil postos aí no interior também e no litoral 645. O que fez subir tanto o número de vagas abertas? Bom, exatamente, e se me permite trazer um dado mais atualizado, hoje nós tivemos ainda mais um acréscimo a esses números, são quase 18 mil vagas disponíveis e que é resultado de todo um ecossistema do desenvolvimento econômico no estado de São Paulo. Nós temos várias oportunidades em aberto, tanto no sentido de vagas disponíveis, quanto custos de capacitação, qualificação profissional, que eu acho que poderemos conversar um pouquinho aqui hoje. Vamos lá então, vamos começar falando, porque dentre esses empregos, olha, são mais de 500 profissões. E aí eu te pergunto, Mariana, tem que ter algum nível de escolaridade mínimo, básico, a maior parte dessas vagas pede algum tipo específico? Vamos lá, como nós temos um quantitativo muito expressivo de vagas, são mais de 500 tipos de profissões disponíveis, nós temos diversos requisitos, mas grande parte dessas vagas não pedem ensino superior. A maioria dos requisitos tratam ou de um ensino profissionalizante, ensino técnico, que habilite os candidatos a entrarem e concorrerem nesses processos seletivos. E eu imagino também que a maior parte delas, claro, esteja dentro de uma faixa de valor salarial, né? Exato. Nós temos uma grande variação justamente por conta desse fato do quantitativo expressivo de profissões disponíveis. Nós temos diversos tipos de possibilidades, como áreas de venda, áreas de logística, auxiliar de telemarketing, marketing digital, que abrem aí um escopo bem amplo e disponível para todo cidadão que tem interesse em acessar o mercado de trabalho e reingressar, ingressar pelo primeiro emprego, um conjunto bem expressivo em termos de possibilidades disponíveis. Essas que você citou agora são algumas das áreas com mais vagas, digamos assim? Exatamente. Vendas, auxiliares de logísticas, linhas de produção, a parte de administração como um todo, telemarketing. Nós temos diversas vagas que adaptam-se à realidade do município, como mencionamos. São quase 18 mil vagas. Isso, região metropolitana, em todo o interior do estado, litoral, disponíveis através das nossas unidades de atendimento. No estado de São Paulo, são mais de 230 unidades que têm ali um conjunto de vagas disponíveis na região, sendo adaptada ao próprio desenvolvimento econômico dos municípios também. E aí, onde que os interessados podem conferir essas vagas? Eu sei que tem os postos de atendimento ao trabalhador, que eles podem ir presencialmente, mas tem também de forma online, pelo site. Exato. Então, existem algumas modalidades de atendimento. O primeiro, como você mencionou, através do posto de atendimento ao trabalhador, são essas 230 unidades em todo o estado de São Paulo e os interessados devem apresentar CPF, RG e carteira de trabalho para auxiliar no preenchimento das informações para a identificação das vagas disponíveis com seu histórico profissional, com seu perfil, com a sua escolaridade. Mas também temos outras possibilidades, como o aplicativo Cinefácil, onde o interessado, a interessada também pode fazer o seu cadastro e ali será verificado quais são as vagas disponíveis em relação ao seu perfil profissional e a região de interesse que ele e ela podem se candidatar. E aí você comentou com a gente que algumas dessas vagas necessitam, então, desse grau superior também de educação. E quais são as principais vagas em que a pessoa precisa ter esse tipo de formação específica? Ótima pergunta. Inclusive, abre espaço para que possamos falar um pouco de outras ações relacionadas justamente a essa necessidade de qualificação suplementar. Como eu mencionei, grande parte dessas vagas não necessita de ensino superior, mas demandam ali um ensino profissionalizante, um ensino técnico. Como é o exemplo, por exemplo, das atividades de logística, das atividades administrativas, de marketing digital. E pensando nisso, o governo do estado de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem um conjunto de ações de qualificação profissional, que é o Qualifique SP, que viabiliza todos esses conhecimentos necessários para participação no processo seletivo, para que aumentem as chances de colocação dos candidatos no mercado de trabalho. Houve um esforço, e cabe aqui mencionar, de olhar para essas vagas, identificar quais eram os principais pré-requisitos, quais eram as principais demandas das vagas já disponíveis, e a partir daí foi estabelecido um conjunto de cursos, de qualificações, que estão disponíveis através do site qualificasp.sp.gov.br, onde os candidatos também podem fazer essa jornada completa, tanto no sentido de qualificação, tornando-os mais aptos a participar desses processos, e também ingressando no mercado de trabalho. E você também citou os cursos profissionalizantes que estão disponíveis, e aí a gente volta a falar sobre essa qualificação necessária para que a pessoa se reinsira ou entre no mercado de trabalho. Exatamente, exatamente. É esse esforço de pensar de forma integrada, quais são todas as necessidades de uma pessoa que está buscando um emprego, buscando uma vaga de trabalho, a sua inserção, a sua recolocação, em termos de disponibilidade das vagas. Então, temos aqui uma busca ativa de empresas com vagas disponíveis para que nós alcancemos esses 18 mil, essas 18 mil postos disponíveis, mas também a preocupação de dotar as pessoas ali com os cursos, os pré-requisitos necessários que essas vagas demandam. Então, por um lado, a gente tem a oferta da qualificação presencial, e a EAD, também possibilitando as necessidades, as adaptações necessárias e, na sequência, a ingressão na jornada de trabalho, de fato, as vagas disponíveis. E aí, dentre esses cursos profissionalizantes, quais são os mais procurados, por exemplo? Nós temos auxiliar de logística, temos marketing digital, gestão de negócios, questões também, custos que tratem de aspectos instrumentais. Então, por exemplo, cursos relacionados a atividades administrativas, instrumentos de tecnologia, todos estabelecidos a partir da demanda dessas vagas. E acho que isso é importante, Rikerá, é importante reforçar, de que é um estudo a partir da necessidade das vagas que já estão disponíveis. Então, ali, toda essa cartela de capacitações profissionais, de qualificações profissionais, ela vai aumentar ainda mais a chance de concorrência nessas vagas que já estão disponíveis nos postos de atendimento ao trabalhador e também através do aplicativo, como mencionamos. E, geralmente, qual que é a duração desses cursos? E são gratuitos? São totalmente gratuitos, totalmente gratuitos, nas modalidades remoto e presencial, a partir também da característica do município, da característica da região, em relação às suas vocações econômicas, e são cursos com distintas durações, de 40 horas ou mais, a depender da necessidade ali da temática. Todas essas informações estão disponíveis no site que eu mencionei e também nas redes sociais da Secretaria, com o detalhamento das atividades, da cartela de cursos disponíveis, dos prazos de inscrição. Então, se possível, colocando aqui, só um exemplo, o qualifica-se, meu primeiro emprego, tem inscrições até dia 24, agora de abril, muito importante, que nós façamos essa mobilização para, mais uma vez, fortalecer o processo de participação no ingresso ao mercado de trabalho. E aí, Mariana, antes da gente finalizar, a gente recebeu uma pergunta aqui do nosso editor-chefe, o Evandro, eu te pergunto se a maior parte dessas vagas, ou algumas delas, tem urgência, ou seja, início imediato dessas pessoas. E se essas pessoas que se candidatam podem procurar também, ou podem ter acesso a quais são essas mais urgentes, digamos assim, para ser preenchidas? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Todas as vagas disponíveis nos postos de atendimento são para ingresso imediato, são de inclusão imediata. É importante mencionar que o processo de acesso a um posto de atendimento ao trabalhador, no momento da inscrição do currículo do candidato, da candidata, será verificada ali todas as vagas compatíveis com o seu perfil, como tratamos em relação à escolaridade, em relação à experiência profissional, e ali ele já é encaminhado para o processo seletivo. Então, identificada essa compatibilidade, ele já sai de um posto de atendimento com a carta de encaminhamento para o processo seletivo. É, de fato, um processo muito rápido e muito importante para que nós consigamos fomentar e poder implementar, de fato, essas quase 20 mil vagas disponíveis em todas as nossas unidades. Legal, Mariana, muito obrigada pelas informações, foi um prazer bater esse papo com você hoje. Igualmente, ficamos totalmente à disposição e que tenhamos sempre um bom serviço, um bom desenvolvimento econômico para o nosso Estado. É isso, ótimo dia.